Você vai? Segura aí, vai montar a rua Prometida, prometida E agora tá seguindo Já Ae, pás Isso aí com baixo e saída, é a última rua Calo branco, hein? É Olha, vai Tá, vai, vai Tá, vai estar acarada Tá bom, já vai acarada Tchau, tchau. 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 Pode entrar, não é? Pode. Pode entrar, dormi ali em cima. Vou botar essas correntes? Não, já tenho, já. Vai ser corrente? Vai ser corrente mesmo, é? É o mesmo. Olha a alcura ali. Olha a alcura mesmo. Quer coco, não é? Quero coco. Olha o tamanho dessa alcura aqui. Olha o mar. Olha o mar. Cargo de coco. Quem nunca viu uma praia? Esse coco está doce. Mas eu já comi mais doce ainda. Olha aí mãe, olha. O pé só fica tudo ali, olha. Vamos banhar. Olha a lagartixa. Olha a lagartixa. Correu, correu. Olha o lagartixa. Olha o lagartixa. É o lagartixa. Olha só, que legal é essa? É, você vê que no meio tem de pedra, ó. Não é? É por isso que a gente logo é um de tubarão de paca. Faz o elagartixa aí, né? Tem um bicho que tem uma peça da música fazendo, né? R. F. Fala, boy! Tira aí, Fátima aí! Fala! Fala, Fátima! Ali, ali em cima!